Música 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 O sol com todo o respeito No céu não vai testar Mas foi eterna de final Jesus fará brilhar Tristeza e dor no mundo frio, jamais deslizará As lágrimas dos filhos seus, Deus que me julgará A lágrimas dos filhos seus, Deus que me julgará Jesus, o Filho me levará, na vida encontrará A lágrimas dos filhos seus, Deus que me julgará Jesus, o Filho me levará, na vida encontrará A lágrimas dos filhos seus, Deus que me julgará Não entrar no lar da redenção Porque Jesus me levará, na vida oração A lágrimas dos filhos seus, Deus que me julgará Jesus, o Filho me levará, na vida encontrará Amém.